Música E fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo rapaziada No vídeo de hoje, mais um vídeo do dia, quem não viu aqui no canal hoje mais cedo, há um pouco mais de duas horas atrás Eu disponibilizei um vídeo aqui no canal em que nós reagimos ao trailer de gameplay do eFootball Então se você não viu, dá uma olhada, cara, dá uma olhada porque hoje eu não vou mostrar o trailer, agora nesse vídeo eu vou mostrar Todas as novidades de gameplay que serão incluídas no eFootball, porque antes de vocês entrarem no Twitter oficial da Konami Lá estão descritas todas essas novidades de forma mais específica, né cara, porque no trailer eles só mostraram algumas E de forma bem, vamos dizer que aleatória, né cara, então não deu pra entender exatamente o que se trata essas novidades Então vamos ver aqui no site da Konami o que que terá de novo na gameplay do eFootball Pra você, meu parceiro, que vai jogar esse jogo, já começar a botar a mão na consciência e enxergar de fato o que que ele terá de diferente, né cara Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal porque esse vídeo é muito importante Cara, é muito importante, fica até o final porque eu irei falar pra vocês todas as novidades de gameplay do eFootball Que já foi apresentado sim pela Konami, beleza? Então se inscreve aqui e ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as informações E sem perder tempo, bora pro vídeo Bom rapaziada, vamos lá, vamos aqui, estamos aqui no site da Konami, né cara, estamos aqui já no site oficial da Konami Que nós iremos, deixa eu só ajustar aqui essa iluminação Pra não ficar tão escuro, né cara Bom, aqui no site oficial da Konami, no Twitter, eles disponibilizaram todos os detalhes das novidades que serão colocadas na gameplay do jogo, né cara Eu levo isso muito em consideração, porque todas elas são muito importantes, né cara Porque vocês irão jogar o PES nesse ano Eu tenho algumas outras novidades que não são de gameplay que eu irei trazendo um vídeo para o final do dia Dando mais detalhes também sobre essas informações Eu só vou esperar algumas outras novidades também serem liberadas Eu só vou dar um foco maior porque essas novidades foram disponibilizadas no sentido de gameplay, né mano Aqui já fala toda a diferença, né cara Tudo mais especificamente sobre cada uma modificação Aqui ó, controlando, uma das novidades que mostra o cubo com a bola dominada Controlando a bola, os jogadores podem controlar a força dos passes e arremessos ao mesmo tempo que determinam a velocidade do drible Então basicamente vocês poderão controlar a força do passe e os arremessos ao mesmo tempo que vocês Que confuso, mano Assim como em campo No PS5 fará uso do feedback tátil, do controlador e dos gatilhos adaptativos para sentir a diferença Então é claro que o PS5 já fala que terá uma maior sensibilidade em relação a isso Mas falam-se que agora vocês terão a liberdade de colocar, controlar a força dos passes e os arremessos ao mesmo tempo que determina a velocidade do drible, né cara Eu sinceramente eu queria muito entender como é que isso vai funcionar, né mano Ou talvez eu seja muito burro, né cara Mas deixa aqui nos comentários se você entendeu o que o Konami quis dizer com essa novidade, com essa melhoria, né cara E aqui estamos, ó Engane o defensor Vocês terão maior liberdade para controlar a captura de bola Isso significa que cada jogada se torna um jogo mental Muitos dribles e fintas corporais também estão disponíveis em comandos intuitivos E torna cada duelo um momento emocionante tanto para o atacante quanto para o defensor Isso será disponível pós-lançamento, né rapaziada Então será uma coisa que não virá já no lançamento do jogo É claro que terão recursos que serão colocados depois E esse jogo mental descrito por eles também será um desses recursos E que eu achei interessante, né cara Porque vocês terão, vamos dizer que vocês É aquele drible chamado jogo de corpo Onde você joga para um lado, joga para o outro Aí o defensor cai na sua tática, tá ligado Isso não tem no PES, isso tem no FIFA Onde vocês fazem jogo de corpo, vocês driblam com o corpo Jogando para um lado, jogando para o outro Ou vocês ameaçam ir para um lado, vão para o outro Aí o defensor cai na sua Isso terá também no PES 2020, no eFootball, né rapaziada Já terá esse recurso que eu acho muito legal Eu uso muito no FIFA, né mano Porque dá um realismo muito maior Dá muito da hora no FIFA Quando eu jogo para um lado e jogo Quando eu jogo para um lado, ameaça que eu vou para um lado, vou para o outro E o jogador adversário escorrega, tá ligado Que nem aconteceu com o Messi Naquele lance icônico do Boateng E é isso que eles escreveram aqui, né rapaziada Isso terá no eFootball, coisa que não tem no PES 2021 Você joga para um lado, joga para o outro O defensor já vai em você Ele não ameaça ir para um lado Ele não é enganado em momento algum, cara Independentemente de onde você for dar o drible Ele vai te seguir, tá ligado Agora se ele vai conseguir pegar a bola ou não É outro 500, né cara É outros 500 Mas algo que não acontece no PES É ele ser enganado, tá ligado Pelo seu drible de corpo Então isso é bem legal, né mano Eu curto muito essa novidade Que será colocada Agora aqui, ó Temos aqui essa outra novidade Vocês poderão roubar a bola E criar as chances, né rapaziada Os jogadores podem bloquear o chute do oponente Ou até o passe É jogando o corpo Ou lendo o chute e cortando o passe Com uma pressão alta Roubar a bola perto do gol O adversário criou uma excelente oportunidade de gol Isso nós vimos no trailer Essa foi uma das novidades que eu entendi Em que ao o zagueiro Ou o volante Ou coisa do tipo For fazer o passe O seu atacante Ou o seu jogador Irá tentar ler a jogada Que ele vai fazer E vai tentar a interceptação Ou seja Ele vai colocar o pé para bloquear Ele vai dar um carrinho se necessário Ele vai fazer essa mesma ação aqui Que o Ansulfate está fazendo agora Tá ligado? Esticar o pé para tentar cortar o passe E isso também não acontece no PES 2021 Né cara? Pelo menos essas novidades de gameplay Estão me animando Né cara? Pelo menos esses recursos Que eu estou falando para vocês agora Estão me animando Porque são coisas que também não acontecem No PES 2021 São exatamente pontos Em que eu vejo que não tem Né cara? Em que o adversário tenta jogar Tipo fazer o passe O meu zagueiro não põe o pé A bola passa rente a ele A bola passa raspando o pé dele Ele não põe o pé Né cara? Agora sim Eles estão dando atenção para esse ponto Mano, está de parabéns Excelente novidade Né cara? E batalhas físicas Né cara? Deixa eu tentar traduzir Mano Porque tem coisas que estavam traduzidas Ó, batalhas físicas Ele recria a defesa física Um elemento integrante Do futebol da vida real Com um comando de carga Ao defender Isso é o chamado Jogo de corpo Né cara? No ataque você também pode usar O corpo do jogador Para manter a bola em jogo Tornando o jogo ofensivo E defensivo mais dinâmico Mano, legal cara É legal, realmente legal Isso tem Entre aspas Desde o PES 2020 Esse jogo de corpo É automático Né mano? Eu não curto jogo de corpo automático Eu gosto Quando vocês habilitam Quando vocês quiserem habilitar Vocês habilitem Que nem tem no FIFA Também né cara? No FIFA vocês estão segurando O L2 Se não me engano O LT Vocês habilitam o jogo de corpo E o jogador automaticamente Fica protegendo a bola No PES não No PES automático Então quando vocês quiserem executar O que vocês vão fazer? Tá ligado? Porque você só vai executar Quando o jogador do jogo Entender isso Né mano? Então é legal que eles façam Essa novidade Mas com um botão Com que ative isso Né cara? Porque é legal Sem ter o jogo de corpo Porque é algo É um recurso do futebol Tá ligado? Então também tem que ter Um jogo que quer ser Um simulador de futebol Então vamos prosseguir aqui Né cara? Aqui ó O Sharp Kicks Sharp Kicks completo Com novas animações Sharp Kicks rapaziada Tornará o jogo Ainda mais técnico E emocionante Vocês terão chutes especiais Como cruzamentos bruscos E passes rápidos Em loft Levam mais tempo Para serem executados Então calcule o tempo Com sabedoria Né rapaziada? Então basicamente Terá Serão chutes especiais Né cara? Chutes especiais São aqueles chutes Mais apelões E cruzamentos bruscos Né rapaziada? Então basicamente Entre aspas Terão animações Ações Como passes Chutes E cruzamentos especiais Né cara? Então o jogador Fará algo Muito mais Preciso Né cara? Terá uma precisão maior Ao vocês executarem Esse tipo de drible Só que Eles levam um tempo maior Para ser calculado Por exemplo O teu jogador Vai fazer o chute Você opta por fazer É claro Que terá o comando É necessário Para fazer esse chute especial Quando vocês forem Fazer o chute especial O seu jogador Vai demorar um pouco Mais de tempo Para executar Do que um chute normal Entendeu? Ele vai olhar para o gol Ele vai olhar para a bola Vai posicionar o corpo Para dar a melhor finalização Não dar uma finalização De qualquer jeito Como seria um chute normal Por exemplo Um chute normal Independentemente do jeito Que ele estiver posicionado Ele não vai nem sequer Olhar para o gol Tá ligado? Ele só vai dar o sabugo Né cara? Agora não Agora vocês estão No chute especiais Os passos especiais E os cruzamentos Eu acho isso uma novidade Sensacional Né cara? Acho uma novidade bem bacana Porque mano Faz todo sentido Porque vocês terão Esse recurso De fazer um chute mais preciso Mas consequentemente Vai levar mais tempo Então consequentemente também O zagueiro adversário Pode sim interceptar Já que o seu atacante Vai demorar mais tempo Para fazer esse chute E é claro Que para fazer um chute mais preciso Ele tem sim que calcular Todos os recursos Todos os artifícios necessários Da forma mais precisa possível Então mano Excelente novidade também E também será um recurso Disponível após O lançamento do jogo Então aqui estamos Em outra novidade Concentre-se em duelos Um contra um Outras análises de táticas De futebol Da vida real Levaram a criação De mais regras Um contra um De vitória Barra derrota Vitória barra derrota Tanto do defensor Quanto do atacante Né cara? Elas funcionam Em conjunto com a tecnologia De animação Motion matching E para tornar o jogo Mais convincente Incluindo decisões de falta Reformuladas Então basicamente O que que acontece Né rapaziada? O jogo quando Se apresentar com um defensor E um atacante Será um minigame Né rapaziada? Um minigame Entre aspas Porque eu não acho Nenhum outro exemplo Que resume melhor isso Mas o minigame é como? Independentemente Se você é um zagueiro Ou atacante Você terá uma disputa Individual com o seu marcador Ou com o atacante Que você está marcando Né cara? Por exemplo Você tem sim Que tentar atingir Esse minigame E conseguir tirar A bola do adversário Tá ligado? Ou conseguir tirar A bola do atacante Adversário Nessa disputa Um contra um E que parece estar Bem mais aprimorada Então bem mais precisa Independentemente Se você é o atacante Ou você é o defensor Né cara? Então eu acho que Esse exemplo do minigame Cabe muito bem Eu acho que vocês entenderam melhor O que eu quis dizer Né rapaziada? Outra novidade também Bem legal É claro Que tem que ver Como tudo isso vai apresentar Porque eles falando aqui Parece as mil maravilhas Mas na hora do jogo Eu tenho certeza que Muitos problemas ainda Vão estar aparentes Porque sempre tem Problemas aparentes Né cara? Mas se isso tudo estiver Perfeito Da forma que eles estão Descrevendo aqui Mano eu vou curtir muito Né mano? Porque essa novidade também É bem legal Né rapaziada? É claro que tem que ter Mais precisão Porque isso nós só vamos ver Na hora da gameplay A ideia é boa A ideia é boa Pelo menos E vamos aqui Uma nova câmera Duel Que aumenta o zoom Quando o jogador Está em uma situação Um contra um Como a que eu falei Para vocês Então isso tudo Mano é um minigame Não tem como É um minigame Porque quando você tiver Um contra um Vai aproximar a câmera Nesse duelo Um contra um Para você ter Que ou sair do defensor Ou tirar a bola do atacante Tá ligado? Então isso é sensacional Permitindo ao jogador Desfrutar da cena De uma distância Mais próxima Então você vai Desfrutar da cena Mais próxima Ou seja Você vai ter O total foco Naquela ação Que está acontecendo Naquele momento Né rapaziada? E também quando o jogador Está em situação livre O campo de visão Se expande Permitindo ao jogador Enviar um passe longo No momento certo É claro que essa vai ser Uma câmera É uma câmera interessante Mas não vai ser Uma câmera Acho que nem a maioria Dos jogadores Vai utilizar Acho que a maioria Dos jogadores Vai utilizar a câmera Que já tinha Nas outras versões Que vai estar presente ainda Né cara? O exemplo Quando for um contra um A câmera vai aproximar Mas quando vocês forem fazer Um contra-ataque Tá ligado? Que vocês precisam ver As opções espalhadas No campo Para você fazer Uma virada de jogo Para você fazer Um cruzamento Aí a câmera vai se expandir E vai te mostrar As opções de jogo Que você tem para fazer Por exemplo Quando eles acharem Que é necessário Você fazer um cruzamento Ele vai expandir Mas quando for um duelo Um contra um Marcador contra atacante Vai aproximar Isso também é legal Né cara? É claro Para quem curte Essa câmera Vai ser interessante Né mano? Eu sinceramente Acho que eu não vou usar E aqui ó Representa uma grande mudança Na abordagem Da nossa equipe Né rapaziada? E agradecemos o feedback E o suporte Fique ligado em setembro Para obter mais informações Sobre os modos Licenças Dispositivos móveis E importante cronograma De lançamentos Putz merda cara Será que só foram essas Novidades que foram liberadas Será que parou por aí mano? Porque Aparentemente não tem mais Nada pra cima Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa pra cima Tá Aqui tem mais algumas coisas Que eu vou ler pra vocês agora Mas eu acho que de gameplay Não né rapaziada Ele tá falando pra vocês Se ligarem em setembro Para ter mais detalhes Sobre os dispositivos Móveis Sobre os celulares Sobre o importante Cronograma de lançamento Que é o world mapa Né rapaziada E o jogo Modos de jogo também E as licenças Então aparentemente Isso não sairá Nem hoje Nem amanhã Né rapaziada Isso só sairá Em setembro Então eu diria pra vocês Que o jogo só vai sair No final do ano Galera Eu só acho que o jogo Vai sair no final do ano Porque mano Eles vão liberar Todas as informações No próximo mês Só cara Então qual a chance Do jogo já sair No próximo mês Né velho E vamos ver aqui Estilos de equipe Novos controles Os estilos de jogo Da equipe São uma parte vital Do futebol Então a inteligência artificial Que controla Os jogadores sem bola Foi renovada Né cara Então Como eu falei pra vocês Né cara Isso foi o que eu descrevi No trailer Mas todos os pontos Aqui descritos Vamos até ver Essas imagens É só quando você Está com a bola Mas quando o adversário Está com a bola Tá ligado Combinando isso Com os novos controles De ataque e defesa Os jogadores terão Muito mais liberdade Para jogar da maneira Que quiserem Né cara Isso é legal Porque isso também Faz os jogadores Pensarem quando não Estão com a bola no pé Por exemplo Temos aqui um contra-ataque Um ataque do Bayern Em que o Miller Que possivelmente é o Miller Né cara Todos os jogadores aqui Irão avançar Irão avançar Só quero ver O que esses jogadores Vão fazer Tá ligado Porque é importante também O que a defesa Vai fazer Né cara Outra imagem também Descrita Deixa eu ver Aqui ó É o posse de bola Né rapaziada Quando você está Com a posse de bola Os jogadores irão Se movimentar em linha Para fazer O tic-tac Né cara O chamado tic-tac Só que esses jogadores Também deveriam ter o papel De marcar esses jogadores Que estão fazendo tic-tac Né velho Isso que eu mais prezo Né mano E aqui ó É O que é Lombon né rapaziada A bola esticada Temos aqui A linha de quatro Duas linhas de quatro Em que ninguém marca ninguém Né cara E isso também me deixou preocupado Porque foi Algo que eu vi no trailer Temos aqui O Sané Aqui livre né cara O quadrado Que é o lateral direito Que poderia estar na marcação Não se na marcação dele Mas mais próximo dele Né cara Porque olha o espaço Que ele tem para correr E olha o espaço Que o outro ponto Tem para correr Tá ligado E os laterais Estão colados Sendo que tem dois atacantes Aqui Que poderiam ficar Na responsabilidade Dos zagueiros Enquanto esses laterais Deveriam ficar responsáveis Pela marcação Desses jogadores Que estão na ponta Né velho Mas eles estão Muito distantes Né cara E isso Que deveria ter sido Feito com mais atenção Né rapaziada Mas Até aí Ok né cara Até aí ok Vamos virar agora O último ponto de escrita aqui Mais uma coisa Aqui estão os controles Padrão do eFootball Para todas as plataformas De consoles e PC Deixa eu ver se muda Alguma coisa Né rapaziada Se muda alguma coisa É Defesa Aqui ó Aqui ó O L2 Caramba velho A mesma coisa mano Deixa eu pegar meu controle Para mostrar para vocês Mano igual o FIFA O L2 Esse L2 Vai ativar o jogo de corpo Né rapaziada Igual o FIFA Como eu tinha falado Para vocês antes Eu falei Que deveria ter um botão Irá sim Mudar o jogo de corpo Né rapaziada E esse daqui Vai mudar o cursor Vai se movimentar Vai movimentar O seu jogador E os que estão em amarelo É o controle de ataque E os que estão em rosa São os controles de defesa Né rapaziada Então esse daqui Vocês poderão correr E tudo mais O mesmo padrão É basicamente tudo é igual Né rapaziada Vocês tiraram um goleiro Com triângulo O resto eu acho Que é tudo parecido Né rapaziada Eu acho que o resto É tudo parecido É alguns outros recursos De defesa E tudo mais Mas isso é bem legal L1 É a mudança de cursor Então eu acho que Não muda muito O restante Né rapaziada Quadrado chute E o bot Beleza O bot Agora tem o bot Né rapaziada Pelo menos temos o bot Agora E interessante né Porque tem que ter o bot Não tinha o bot Anteriormente No PES 2021 O low pass E também o match up Que eu não Entendi né cara Mas aqui é o passe Vocês contiverem no ataque O cruzamento O carrinho Né rapaziada Aqui também teremos A opção de tirar o goleiro O passe em profundidade E basicamente É tudo parecido Né rapaziada Basicamente tudo parecido Com a inclusão Do botão de marcação Né Isso é show Né cara Agora teremos um botão Específico Para fazer A marcação A marcação não É para proteger a bola Fazer o jogo de corpo E tudo mais Isso também é interessante Né rapaziada O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham curtido Agora eu me animei um pouco mais Com essas novidades Que foram descritas aqui no site É claro que por eles mesmos Estarem descrevendo essas novidades É um pouco suspeito Porque eles nunca vão falar mal Dessas novidades Eles sempre vão falar Como se fosse a última maravilha Do mundo E por isso que eu vou esperar Para ver na gameplay Como essas coisas irão se apresentar E eu vou testar todas elas Né cara Então lembrando Se você curte conteúdo de PES Cara Clica no gostei E manda essa moral Também se inscreve aqui no canal Né cara Se inscreve aqui Para não perder mais nenhum vídeo Do que eu irei trazer para vocês Nos próximos dias Tudo que é relacionado a PES e FIFA Você vai conferir aqui no canal Eu fico por aqui rapaziada Até a próxima E falou Tchau 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 Tchau